Bora fazer dinheiro meus amigos com mais um super lançamento aqui pra vocês, excelente aplicativo, todo mundo vai conseguir ganhar dinheiro com esse app, tá? Não tô brincando, é sério mesmo. Ah, inclusive você já vai conseguir receber dele hoje mesmo. Além desse super lançamento, vou mostrar outros aplicativos, inclusive um que me pagou 50 reais via Pix, ótimo app também de empresa confiável pra você ganhar dinheiro apenas jogando. Já deu pra perceber que esse vídeo tá imperdível, né? Então veja ele completo pra não perder nenhum detalhe importante. Aproveita também, já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações pra você não perder os próximos vídeos. E esse aplicativo aqui é do mesmo desenvolvedor de outro que fez muito sucesso, continua fazendo e pagando, tá? Basicamente é o seguinte, nós vamos cultivar aqui a nossa fazendinha, esses alimentos, vamos ver o que é que tem. Você clica em cima e vai aparecer aqui o que é que a gente precisa estar plantando. E aí você vai clicar aqui, ó, em somente um clique, que ele já vai preencher o que é que falta. E nós temos que cumprir aqui essa meta, no caso temos que cultivar 10 itens de cada. Pra você acelerar esse processo, basta apenas clicar em cima, que cada um tem um tempo de cultivo. Aí quando aparece essa mãozinha aqui, você pode colher, então já clica aqui, ó, e nós vamos ganhar essa moedinha dourada. Pra conseguir fazer o saque, mas o que vale para o saque é esse valor aqui na parte de cima. Não é esse valor exatamente, isso aqui também é pontuação e nós vamos receber uma porcentagem desse valor. Já já eu mostro pra vocês e vocês vão ver que é de boa, tá, ó. Vejam só, nós vamos ganhando aqui os pontos. Vou continuar pra cultivar. Quando aparece essa pazinha aqui, você pode conseguir mais terras. E aí você clica aqui pra desbloquear. Às vezes é preciso assistir o anúncio, né, porque você precisa de uma certa quantidade de moedas douradas. E aí vamos clicar aqui, ó, e aí nós ganhamos, né, finalmente as moedinhas douradas. Aí você pode clicar novamente pra desbloquear e ter acesso à terra aqui. Outros recursos pra gente ganhar pontos, além desse joguinho principal aqui que vocês viram, conforme a gente vai cumprindo aqui a meta, pessoal, a gente vai receber uma certa pontuação de saque realmente. Mas clicando aqui, por exemplo, em fazenda, tem algumas metas que a gente vai cumprindo. E aí depois podemos clicar aqui, ó, em PEG agora. Seu feliz em aceitar. É adicionado esse saldo. Aparentemente ele fala que a gente vai conseguir sacar. Sinceramente eu tenho dúvida que vamos retirar esse valor aqui. Tem essa outra parte de vegetal, que você pode ver os vegetais que nós vamos desbloqueando, mas ainda não serve pra ganhar pontos, né. Temos aqui algumas tarefas que você pode fazer diariamente. E aí pode realmente receber aqui pontuação de saque, ó. Esses valorzinhos aqui que vocês estão vendo são pontuações de saque. Clicando aqui do lado também, nós vamos ter acesso a esses outros jogos que você também recebe pontuação de saque por cada minuto jogado. Vou clicar, por exemplo, nesse primeiro. E aqui você tem que passar 60 segundos, ó, jogando pra receber a pontuação. É um joguinho que eu já mostrei algumas vezes. Já apareceu em outros aplicativos que eu trouxe. Eita! Novamente, a pontuação que você faz nele não é importante. Ó, vou clicar em sair. Tava quase cumprindo aqui a tarefa, então vou continuar. Vejam só. Joguei os 60 segundos e acabei recebendo aqui, ó, a premiação. E isso aqui é ponto de saque. E basicamente você pode jogar 60 segundos também em cada um desses joguinhos pra você recolher esses pontos. Outra forma pra você pontuar, ó, é convidar amigos. E aí você clica aqui em convidar. Você vai ter acesso ao seu link de convite. Clicando aqui, ó, em convide agora. Vai ter também o seu código de indicação. Se você quiser entrar no aplicativo já recebendo pontos também, pode clicar aqui embaixo em preenche o ID de convite. E colocar o código do canal, que é esse que tá aparecendo aí na tela. Mas isso é algo opcional, tá? Aqui na parte de cima, ó, em dinheiro. É um valor maior que a gente pode sacar, que eu também acredito que nós não vamos conseguir realmente receber dele, tá? A única opção de saque realmente aqui do aplicativo, que eu acredito, é na parte superior, que aqui é o seguinte, ó. Tem esse valor e a gente vai receber 1% do valor de saldo, né? Que é a pontuação do aplicativo. No caso aqui é o equivalente a 12 centavos. E uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Pra gente aumentar essa porcentagem de retirada, é preciso que a gente chegue em um determinado nível, né, do jogo. Por exemplo, se você chegar no nível 10 do jogo, você já vai conseguir tirar 5% desse valor. Então vai melhorar demais, tá? O valor que você consegue retirar. Se você chegar no nível 15, você vai tirar 20%. Chegou no nível 20 aqui do jogo, você já vai conseguir retirar 100% desse valor de saldo. Ou seja, é importante que vocês realmente joguem o jogo o máximo possível. Depois dos primeiros níveis, tá? Até pra você chegar no nível 10, vai demorar mais pra você ir passando de nível, pessoal. No começo, claro que é bem mais simples. Tem essa opção de retirada que é no PagBank, mas nós também podemos sacar via PagSmile e Pix. No PagBank e no PagSmile, o valor mínimo de saque é de apenas 20 centavos. E se passar de 20 centavos, tipo 21 centavos, 22, você já pode fazer a retirada. O bom desse aplicativo é isso, é que não tem valor específico. Depois de 20 centavos, você pode sacar o valor que tiver acumulado aí, mas no Pix o valor mínimo de saque é 20 reais. E também você pode sacar qualquer valor depois desse, 20 reais e 50 centavos, 50 reais, 100, 200, acumulou, sacou. Simples assim também. Aí é um aplicativo que paga na hora, pelo menos no PagSmile. E no PagBank, no Pix, ele pode demorar até 24 horas, mas também vai pagar no mesmo dia. Esse aplicativo é de uma empresa confiável, tenho certeza que realmente paga e vale muito a pena você fazer o download dele. Sério mesmo, todo mundo que usar esse aplicativo vai receber, sem dúvidas. O link para você fazer o download vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. E eu tenho a certeza que ele vai pagar, porque é do mesmo desenvolvedor desse outro app aqui, Super Landlady. Tenho certeza que muitos de vocês aqui do canal conhecem esse aplicativo, e eu já tenho aqui um bom histórico de saque nele. Eu vou mostrar para vocês alguns valores que eu já retirei, 17 reais, 42, 64, 61 reais, tá? E é um ótimo aplicativo, realmente paga dentro daquele prazo, de 24 horas que eu mencionei para vocês. Também podemos retirar no PagBank, PagSmile, Pix, ó. Vocês podem ver aqui que é a mesma estrutura, tá? De pagamento, funciona da mesma forma também, a questão do saldo, do valor que a gente pode retirar. Até a parte aqui do jogo principal, né? Bem parecida, só que aqui são aluguéis, né? No caso aqui nós vamos cobrar para receber os pontos. Aqui são nossos inquilinos, ó, no lugar dos vegetais lá do jogo anterior. E aqui você vai alugar a casa, ó. Você clica em cima do espaço aberto, tem aqui os inquilinos, você pode clicar aqui embaixo, já para preencher todas as vagas. Também clica em cima para acelerar esse processo de receber o aluguel, né? E você ganha essas moedas douradas. É um joguinho pessoal ótimo. Realmente todo mundo que baixou esse aplicativo conseguiu receber dele, tá? Valorzinho mínimo de saque baixo, também de apenas 20 centavos. Você pode retirar qualquer valor acima disso, depois também. Aqui embaixo tem outras tarefas que nós podemos realizar, Tipo aqui, ó, tasks. Conforme você vai cumprindo aqui esses objetivos, ó, você pode recolher essas pontuações extras. Então quanto mais você joga, mais pontos você recebe. Também nós vamos ter aqui aqueles outros jogos para você receber pontos a cada 60 segundos, né? Que eu mostrei no aplicativo anterior. Ah, e para você receber a pontuação aqui, tanto nesse quanto no outro, você precisa concluir um nível, né? Concluir aqui esse objetivo para você receber pontos. Essas moedinhas aqui douradas, elas vão servir para você comprar mais terreno e também para você acelerar alguns processos de ganhos. Apenas isso. Você também pode convidar amigos, ó, clicando em Invite. Aqui você vai ter acesso também ao seu link de indicação, ó, clicando em Invite Now. Para fazer o saque também basta clicar aqui em cima. Já posso até solicitar esse valor de retirada. Aqui no PagBank vou fazer isso. Eu gosto do PagBank porque você precisa adicionar apenas o e-mail da sua conta. É bem simples. E geralmente paga muito rápido. Novamente, dou aquela dica para vocês, tá? Para que você jogue o máximo possível porque aí você vai conseguir retirar um valor maior. Aqui é apenas 1% do valor principal. Depois você pode retirar 5% ou 10, né? Isso já vai aumentar demais, né? O seu ganho. Ó, solicitei aqui a retirada, né? Dos R$31,00. Beleza, agora basta apenas esperar. E o bacana do aplicativo é que toda vez que a gente realiza um saque, ele devolve um valor específico de volta, já de pontos, ó. Você clica aqui para aceitar. É tipo um cashback. E aí o banco você já não fica com o valor zerado. Esse aplicativo geralmente ele paga em até 24 horas, né? Em 12 horas. Se ele pagar antes do final da edição do vídeo, vocês vão ver o comprovante de pagamento aqui do lado da tela. Mas ele realmente paga, tá? Não tenho dúvidas disso. O link para você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora o aplicativo aqui me pagou, pessoal, R$50,00. Super rápido também, via Pix. Esse aqui é um dos melhores aplicativos que foi lançado recentemente, pessoal. Porque é um tipo de app que eu gosto demais. O qual a gente tem aqui várias opções de jogos, ó. Que você não vai precisar fazer o download deles. Você vai ganhando pontos por minuto. Ou a cada 5 minutos em cada um desses jogos, né? Não precisa você fazer o download. Vocês vão ter aqui, ó, várias opções. Também pode receber esses baús aqui de presente. Conforme vai jogando, né? Utilizando o aplicativo, né? Melhor dizendo. Aqui você pode selecionar também por categorias, ó. Por exemplo, inteligência, casual, parkour. Aí já aparece outro tipo de aplicativo, né? De jogo. Atletismo também. Aqui na parte superior. Nós vamos ter alguns outros joguinhos. Para você também receber pontos a cada minuto jogado. 60 segundos, precisamente. Clicando aqui do lado, ó. Em instante. Aqui você vai poder também convidar amigos, ó. E receber até 30 mil pontos. Ou 30 mil moedas. Que é o equivalente a 0,85 centavos. Por cada amigo que você recomendar aqui para o app. Clique nessa opção, é meu código de convite. Para você ter acesso ao seu link de indicação. Aqui em recompensa, nós também vamos ter algumas outras atividades para fazer. E receber ainda mais pontos. Alguns diamantes extras. Sempre você recebe uma porcentagem de moedas. E também mais alguns diamantes por cada tarefa realizada aqui. Que você vai cumprindo no app. Para fazer o saque, clique em meu. Depois aqui, na opção principal, ó. Em sacar. Esse aplicativo, ele paga via PagBank. A partir de 15 centavos, 20 centavos. Você consegue sacar com mais frequência esses valores. Também podemos retirar 50, 100, 150. E no Pix, a partir de 50 reais. Vou mostrar para vocês aqui agora. Que realmente, foi desse aplicativo. Aquele valor de 50 reais, ó. Que eu mostrei para vocês. Transação bem sucedida. O prazo de pagamento desse app. Também é bem rápido. De até 24 horas. Aplicativo confiável. Que também está pagando. Está aqui o nome dele. E o link para download. Vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Se você curtiu o vídeo. Acho que curtiu, né? Realmente. Deixe o seu like. Se inscreva também no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sino de notificações. Se quiser aparecer no próximo vídeo. Deixe uma mensagem bacana aqui embaixo, nos comentários. Que eu vou mandar um salve para você. Então, até lá. E agora, bora fazer dinheiro. 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 E agora, bora fazer dinheiro.